Começou esta segunda-feira a quinta edição do Festival Internacional de Documentário de Melgaço Filmes do Homem, que este ano contabiliza um número recorde de filmes submetidos a concurso. No fundo o que nós pretendemos é, através da deputada Ana Gomes, da sua presença, dizer que o festival trata assuntos que muito dizem a Europa. E nas conversas várias que já tive com ela e que tive também com outras pessoas ligadas à União Europeia, este festival é praticamente único pela sua forma de abordar estas questões, único na Europa. E trazê-la cá é um bocadinho isso também, é dar nota a quem está na Europa e quem representa o país na Europa através do Parlamento Europeu, dar nota daquilo que vamos fazendo, de como o vamos fazendo e de como pode haver aqui interesse nesta ligação também à União Europeia. Mais de 2.500 realizadores de todo o mundo enviaram os seus filmes abordando as temáticas do Festival Identidade, Memória e Fronteira. Vai poder visitar a projeção de 27 documentários, 13 longas metragens e 14 cortas-metragens, candidatos ao Prémio Jean-Loupa Seque. Para além da projeção destes filmes candidatos ao Prémio Jean-Loupa Seque, haverá exposições de fotografia, exposições que resultam das residências fotográficas que foram feitas no ano passado no plano frontal e também projetos fotográficos se materializaram em exposições e este ano no livro, o Pedra e Cal do João Gigante. O Festival pretende promover e divulgar o cinema etnográfico e social, refletir sobre a identidade, memória e fronteira e contribuir para um arquivo audiovisual sobre a região.